Bom dia, meus queridos do canal Farme Rosa Brasil. Sou a Gisele e estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, olha só onde é que eu estou. Na obra. Já amanhecemos assim. Viemos direto pra cá. E olha lá atrás. Vassoura, pá. Porque, gente, aqui está uma bagunça. Não está dando. Tem muita coisa espalhada. Olha ali. A gente tem que botar as coisas em ordem. Olha lá, um shell. E aí, a gente tem que botar em ordem. Vou dar uma varrida aqui nas coisas. Porque, pessoal, só Deus. Eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. E vou contar um pouquinho das novidades aqui. Banheiro, sala. As coisas aqui da obra. Tá bom? Vou virar a câmera aí pra vocês darem uma olhada como é que está as coisas. Aí, gente, olha aí. A gente vai botar esse quarto. Eu estou aqui no quarto de visita. A gente vai botar esse quarto aqui. É... Limpinho. Vou varrer tudo. Botar as coisas em ordem aqui. Olha só. Só pra vocês verem como é que está, ó. Aí, aqui, ó. Olha o nosso quarto. Cheio de madeira lá que tirou da... Das colunas e tudo. Aí... Olha que bagunça. Isso aqui foi do pedreiro que estava aqui. Deixou tudo jogado. Ai, ai. O nosso banheiro aqui do meu quarto, né? Tá cheio de coisa ainda aqui. Cano. Esses canos eu não sei se vai dar pra tirar hoje, mas... A gente vai dar uma varridinha aí. Aí, aqui, gente... Deixa eu mostrar pra vocês. O moço do banheiro tá aqui. Tá terminando. Mostrar aqui como é que tá. Olha. Tá botando ali a parte de cima. Mas olha aqui como é que já tá, ó. Deu outra vida. O banheiro já... Deu aquela... Clareada. Aumentou, né? O ambiente. Falta pouquinho aí pro banheiro, gente. Aí, vindo aqui, ó. Olha como é que tá isso. Porque o que que acontece, pessoal? Essa semana, o Reinaldo também veio pra cá. Pra ajeitar essa parte aqui com o moço da elétrica. Ó. Então... Por isso que tá também essa baguncinha aqui, ó. Ele teve que quebrar as partes que não tinha ainda, né? Os conduítes. Aí, ele tá colocando. Entendeu? Ah, vou aproveitar. Vou mostrar pra vocês aqui o banheiro do Michel. Ó. O banheiro dele. Tá vendo? É grande também. Aí, aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Vai ser o box dele, ó. Já tem a janela aqui. Aí, o box dele aqui. Aqui vai entrar o sanitário. O vaso sanitário. Nesse canto aqui, ó. Uma pia. Vai dar uma pia muito boa aqui. Bem grande. Tá vendo? Porque eu não tinha mostrado pra vocês. Mas olha aí também. Que baguncinha. Né? Ó, ó o quarto dele. Gente. Pobre é isso aí. Não é mole, não. Não é mole, não. Aí, vindo aqui, eu quero mostrar pra vocês. E o mato continua, né, gente? Vou mostrar pra vocês. Que já fechou as paredes da sala. Aí, aqui, ó. A gente teve que dar uma quebrada aqui no... Nessa parte aqui. Debaixo da janela. Porque ela tava 1,20 por 1,50. Se eu não me engano, 1,20 por 1,20. Então, agora a gente quebrando ali embaixo. Ela ficou com 1,50 de altura por 1,20. Porque eu não queria ela quadradona, não. Aí, ficou assim. Achei que ficou mais bonito. E aí, vindo aqui na sala. Olha. Já fechou tudo aqui, essa parte. Lá em cima também. Já colocou a cinta lá de cima. Já finalizou toda. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Aquele nosso janelão. De 1 por 3 de altura. Olha lá como é que ficou, pessoal. Só ali, ó. Que ainda não quebraram. Tem que ficar igualzinho aquele dali. É aquela abertura ali que vai dar pra nossa área ali de jardim de inverno. Tá vendo? Essa abertura aqui é a porta do lavabo. Que ainda tem que finalizar. Ainda não fez a parede do lavabo. Mas aí, ó, gente. Agora, olhando daqui. As janelas, ó. Deixa eu vir mais pra trás aqui. Ó. Aí, agora tá certinho. Vou pôr direitinho. Aqui é o quarto de trevê. Até que, ó. Tem ali um resto de areola. Ainda tem fio pendurado aqui, pessoal. Ainda tem muita coisinha pra fazer. Até a gente poder mudar. Porque deixa eu contar pra vocês. Então, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. A gente vai vir morar aqui em breve. Então, não vamos finalizar essa parte aqui de sala, cozinha, área gourmet. Nada disso. Né? A gente vai primeiro dar um jeitinho. Ajeitar melhor aquele lado lá que é a área íntima, né? Nosso quarto e tudo. Pra poder tá vindo pra cá. Porque não temos mais como continuar no aluguel, pessoal. Não dá, né? É caro e... Não tem condição. O dinheiro que a gente tá perdendo lá, pagando um aluguel. A gente pode colocar aqui na nossa casa. Então, a gente tá finalizando agora o lado de lá, né? Pra poder tá vindo. Então, tipo assim. Assim, aonde é o meu banheiro vai virar cozinha provisória. O meu quarto vai ser a sala, por enquanto. É... Vou ficar... Meu quarto vai ficar aonde é o quarto de visitas. O Michel vai ficar no quarto dele mesmo. Né? E a sala de TV vai ser o nosso ateliê, por enquanto. Vão botar as máquinas, tudo lá. Pra poder a gente tá trabalhando. Então, assim, gente. A gente tá no corre-corre mesmo. Né? Finalizando tudo. Aí, ó. Não sei se vai dar pra ver daqui. Ó. Tá vendo ali atrás? Reinaldo e Michel tão fazendo lá, ó. Quebrando ali, passando conduíte já. Pra poder botar a parte de iluminação do lado de fora da casa. Então, nesse momento, a gente tá fazendo essa parte de elétrica. Né? Pra poder estarmos vindo pra cá. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Já chegou a... Já foi instalada a parte da hidráulica. Né? Aqui. É... O pessoal veio colocar a caixa aqui de água. Aqui. E... Ou seja, a gente já tem água, né? Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá colocando iluminação. Tamo colocando... É... A parte da hidráulica terminando o banheiro. E, se Deus quiser, a gente vem. Né? Mas só que tem um pequeno detalhe também. As janelas. A gente não vai poder botar agora janela e porta. Porque são muitas janelas e porta. Então, a gente vai improvisar. A gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem. Que a gente tem que sair daqui. Então, a gente vai tá fazendo de pallet. Né? Vamos estar fazendo de pallet. Madeira mesmo. Vamos aproveitar o que tiver da obra. Pra poder tá fechando as janelas. Então, por enquanto vai ser assim. Até a gente poder vir pra cá. Aí, vou virar aqui. Vou mostrar pra vocês. A parte da água. Tá? E alguns detalhes a mais aqui da casa. Ó, aí, instalaram aqui. A gente já recebeu até a conta de água, pessoal. Né? Mole, não. Aí, já tá instalado, né? Essa parte. E tamo finalizando lá dentro. Se Deus quiser, vai... Rapidinho a gente termina isso aí. É assim que a gente espera, né? A gente nunca sabe. Né? Obra. Tem muitas coisas que vão acontecendo, né? Às vezes atrasa. Tudo mais, gente. O mato continua. Não reparem. Eu acho que a gente só vai conseguir... É... A gente só vai conseguir fazer isso aqui uma semana antes de virmos pra cá. Aí, eu vou mostrar pra vocês a fossa fio de sumidouro que eu não tinha mostrado. Olha, foi feito aqui na parte de fora. Tá vendo? Já tem um tempinho que foi feito. Ainda tá finalizando essa parte, né? Da hidráulica. E o cano. Já até colocaram ali. É porque eu não... Tem como chegar muito ali, pessoal. Mas aqui seria... Seria, não é? A calçada, né? Nossa calçada. Deixa eu ver se eu consigo ir até aqui. Pra vocês verem. Então... Ó. Aqui é a entrada da garagem, né? E aí, a gente optou de botar a fossa fio de sumidouro aqui fora. Que aí, quando eu fizer a calçada, já tampa ali. Fica bonitinho. Fica pelo lado de fora. Aí, olha aqui como é que tá essa visão. Ai, ai, gente. E aí, deixa eu contar mais uma coisinha aqui. É... O pedreiro e Reinaldo tiveram que fazer essa parte aqui. Tipo uma contenção aqui pra essa lateral. Porque, o que que acontece? Tava começando a cair. Eu acho que eu filmei na outra vez. E tinha ainda um buraco aqui por baixo da casa. Então, pra firmar isso aí... Não termos problema com a parte, né? Do piso da casa, tudo. E problemas sérios no futuro. Então, foi feita essa contenção. E vai entrar uma calçadinha aqui, ó. Vai entrar uma calçadinha até lá no final. Porque, o que que acontece, gente? Olha, o cano tá passando por aqui. Ó, nós fizemos assim. Aí, esse cano vai lá. Dá lá na fossa, filtro e sumidouro. Então, o cano tá passando por aqui. Todos eles já estão aqui todos por baixo. Então, aqui vai ter uma calçada pra proteger esses canos, né? Porque as saídas são todas aqui nessa lateral, gente. Então, é isso aí. Aí, olha aqui a baguncinha. Bagunçona, né? Essa é a verdade. Bagunçona. E aqui, o mato também já voltou a crescer. Deu uma chuva escada, já era. Ó, ó como é que tá aqui. Enorme. Pessoal, não é mole, não. Aí, gente. Agora, eu vou lá pra dentro. Que eu vou varrer lá. Botar aquelas coisas no lugar. Pra poder... Tá agitando melhor. Ó, o marido. E o filho lá. Tá agilizando essa parte aí, gente. Então, eu vou lá agora, lá pra dentro. Arrumar. E vou deixar vocês lá vendo. Tá bom? Nossa arrumação. Não. 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 Tendente 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 O M.A.C.E O M.A.C.E O M.A.C.E Olha gente, como que ficou bom agora. Não tá 100% a limpeza, porque é muita poeira, né pessoal, negócio de obra. Mas olha como é que já tá bem melhor do que aquela bagunça de cano, de tudo. Aí pessoal, conforme eu falei, aqui é o meu banheiro. E vai ficar uma cozinha provisória. A gente vai botar a pia ali, que já vai ser o mesmo lugar da pia do banheiro. Aí aqui já tem essa parte aqui hidráulica. Então a gente vai aproveitar esse espaço aqui pra tá fazendo uma cozinha provisória. A gente ainda não sabe assim, não sei se eu vou deixar o fogão ali, armário aqui. Mas enfim, a gente nem tá se importando muito com isso não. Porque é provisório, né gente. Então não vai ter problema. Olha essa vista aqui também do banheiro. Bonita, né? Muito bonita. A gente vai poder tá aqui tomando o nosso banho. E vendo essa vista linda lá no futuro, né? Agora eu vou lá pro quarto de visita pra vocês verem como é que tá. Ó como é que aqui também ficou ótimo. Né? A bagunça já foi embora. E é isso aí, olha. Ficou bom assim. Aí aqui, que é o quarto de visita, vai ficar por enquanto sendo o nosso quarto. Aí pessoal, deixa eu falar, esse piso aqui, a gente não vai ter como colocar agora da casa. Então nós vamos passar um impermeabilizante no chão todo. Assim, não é agora. A gente vai dar outra limpeza, esperar o banheiro ficar pronto isso tudo. Aí a gente vai vir lavando pra poder tirar bem a poeira toda aqui desse piso. E passar um impermeabilizante nele. Porque a gente agora não vai ter condição de botar o piso. Então, vai ficar provisório assim. Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Né? Tando aqui mudando, a gente vai fazendo. Aí tá vendo? Ele não é muito grande, mas dá aqui minha cama, dá uma cômoda. Pra gente ficar por enquanto. O Reinaldo tá aí botando essa parte elétrica aqui de fora. Porque o pedreiro acabou esquecendo, pessoal. E aí não teve jeito. Ele tá tendo que fazer isso aí agora. Ali não vai ter jeito. Só fazendo assim. Vamos que vamos, gente. Consegui dar um jeitinho aqui mais ou menos no quarto do Michel. Ainda falta muita coisa. Mas ainda arrumei, ó. Tirei aquela bagunça que tava. Foram uns quatro sacos aí de lixo. Aqui o moço ainda tá terminando o banheiro. Aquele cantinho ali eu só juntei os entulhos, gente. Porque a gente tá indo embora. Já tá ficando tarde. Já tá escurecendo. Então, nós estamos indo. Mas, tá vendo? Deu pra ajeitar aqui um pouquinho. Aí aos pouquinhos a gente vai fazendo. Aí a gente tá indo embora agora. Tá? E quando voltar aqui de novo. Eu mostro pra vocês. Tá bom, gente? Tamo cansado já. Bem cansadinhos. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Curta o nosso canal. Se inscreva. Compartilha. Deixe seus comentários. Que é muito importante pra gente, tá? E fiquem todos com Deus. Bye, bye!